Papaizinho, eu completei sete aninhos de idade e ainda não sei fazer nenhuma oração Por que que o senhor não quer me levar na igreja pra ver o padre pronunciar o seu sermão? Ele é bonzinho, conversou muito comigo, falou que é Deus que nos dá a proteção Ele pediu pra mim ir domingo na igreja para fazer a minha primeira confissão Mas o seu pai muito carrasco e sem consciência não tinha crença, não acreditava em Deus Ao ver seu filho querendo se confessar, no mesmo instante no menino ele bateu Enquanto o padre celebrava a santa missa, lá na igreja ele entrou de prevenção Surrou o padre só porque ele queria que o seu filhinho recebesse a comunhão Com seu chicote aquele homem sem piedade deixou o padre quase sem vida no chão Voltou pra casa e encontrou o seu filhinho Muito doente sem saber qual a razão E o doutor disse pra ele muito triste Essa criança já não tem mais salvação Somente Deus pode salvar o pobrezinho Da fria morte e da cruel escuridão Ao ver seu filho que morria no seu leito As suas lágrimas caíam pelo chão Naquele instante o menino foi dizendo Quero que o padre venha me dar a benção Arrependido sem saber o que fazia Triste chorava aquele homem valentão Voltou na igreja e para o padre foi dizendo Para salvar seu filhinho do coração Ao ver o padre que entrava no seu quarto O menininho sorriu de satisfação Saiu andando na presença do seu pai Ao receber sua primeira comunhão Foi um milagre que se deu naquele instante Aquele homem se tornou um bom cristão Jesus ensina nos seus santos mandamentos Que ao errado devemos dar o perdão Aquele homem se tornou um bom cristão Aquele homem se tornou um bom cristão Legenda Adriana Zanotto